O estudante de medicina Matheus da Costa Meira entra em um dos shoppings mais movimentados de São Paulo. Ele compra um ingresso para assistir ao Clube da Luta. O Matheus era um filhinho de papai, com graves problemas psicológicos e que tinha medo de viver em sociedade. Depois de 20 minutos de filme, Matheus vai até o banheiro, dispara um tiro contra a própria imagem no espelho. Volta para a sala de projeção e atira novamente. Mas desta vez, contra os espectadores do cinema. Por ele estar em pé e elas estarem sentadas, a região dos espalhos foi região de tórax e cabeça. Então são regiões que levam a lesões graves. Foram três vítimas fatais e várias outras feridas. Em um surto psicótico, o esquizofrênico Matheus não parava de repetir para os policiais. Eu precisava matar alguém. Eu precisava matar alguém. Eu precisava matar alguém. Eu precisava matar alguém. Eu sei. Mas... Legenda Adriana Zanotto